Filodendro tem folha bonita e brilhosa, mas me conta uma coisa, qual é o verniz que o senhor pode usar para conseguir esse resultado? Que brilho, hein? Além desse, que é um híbrido com ondulato, eu tenho híbrido gelde com melobarreto e gelde com willianse. Mais uma preciosidade. Veja essa flor aqui, essa planta, para mim, das espécies naturais, é uma das duas mais bonitas que o Brasil tem. Só como é cor e aça é a folha. Olha como eu estou pondo força. É impressionante isso, é impressionante. E olha só o avermelhado. E essa cor interna, olha isso, gente, é impressionante. Vejam isso daqui, gente, mais uma folha que é um sonho. Meu Deus, e olha isso daqui. O fruto roxo, gente, é lindíssimo demais. Eu já me deparei com a Bismarck a mais bela, mais antiga do Brasil. Está aqui, olha, olha que imagem, gente, vamos curtir? Vejam isso daqui, gente, mais uma folha que é um sonho. Gente, oh my god! Gente, quero falar que agora eu estou na frente de uma samambaia gigante, considerada a maior samambaia do mundo. É esse, seu João? É, eu acredito que sim. A estrela da vez aqui, que é o nosso famoso melo barretuano, talmatofilo melo barretuano. E uma coisa que eu ressaltei era exatamente o tanto que as pinas são repicadas. Um mar verde, um maciço, incrível, maravilhoso. A Polônia Folhas, encanta demais. Meu Deus, e olha isso daqui. Obrigado.